Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí no BNG Drive, dia de perseguição policial. Três perseguições hoje, duas perseguições de caminhoneta e uma de carro, só que nós vamos sempre usar a nossa caminhoneta aí né, dependente do carro do oponente, beleza? E é isso aí, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem o vídeo aí que isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver, beleza? Conto com a ajuda de vocês aí, pra dar o like aí, que isso ajuda muito o canal mesmo, valeu? Principalmente a divulgação do YouTube, e é isso aí, então vamos nessa, vamos começar a nossa perseguição, deixa eu ativar o fujão lá, olha lá, o cara se mandou já, vamos nessa. Nossa, a caminhoneta é pesada, sai de traseira assim é, pá a caminhoneta é muito pesada, não sei se vai dar conta. Ah, a caminhoneta é pesada, ela sai de tudo que não tem jeito, mas ela anda também um pouquinho. Tá cantando pneu, que isso? Não adianta eu tentar pisar muito em alguns lugares aqui, que vai dar tilt pra nós né, vai dar uma merda nas grandes. Não rola muito, agora eu pego esse cara. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. As duas eu não parei, tia, eu achei que a dele andava mais. Aqui aí, você virou Dominic Toretto agora. Olha, olha, vai se perder. Ai, eu falei demais. Nossa. O que é isso, gente? O cara anda muito Ah, e aquele lugar Pra encostar na traseira Ah, já fiz ele dar uma perdida ali, hein Será que foi? Não foi não Achei que tinha sido agora, liguei a nossa luz aí Esse cara não vai querer desistir mesmo, hein Tô dando uns totózinhos na traseira dele Pra ver se ele dá uma rodada, mas, né Tá bem complicado É, acho que agora ele já era Não, cadê a primeira desse carro? É, ficou preso É isso aí, já era Capturamos o nosso primeiro miliante E vamos pro próximo Então tá, gurizada Nossa próxima perseguição tá aí, então Vai ser a nossa caminhada da polícia Contra um carrinho aqui Bem competitivo, na real, tá? Esse carrinho aqui Anda pra caramba Olha lá O giro vai lá em cima do bichinho É, a coisa vai ficar feia pra nós, hein Mas a nossa caminhada vai dar conta Eu sei que vai Até porque tem um piloto Meia boca Sei lá o que eu sou É, beleza Vamos lá Vamos iniciar, então Beleza? Já deu fuga da gente lá Vamos botar no D aqui Vamos pisar Vamos sair fritando o pneu e tal Vamos ligar o nitrim, né? Ajuda bastante Pelo menos era pra ajudar, né? Caraca, o maluco sumiu na frente, hein Nossa, onde é que esse cara foi? Foi reto, lá tá ele Pô, nós estamos andando a 200 A gente está buscando aos poucos Ah, quase bati Bater não é uma boa Bater piora o carro E aí ferrou mais ainda Já que a gente é mais lento que ele, né? Ai, quase Vou ter que injetar o nitro aí pra nos ajudar Não tem jeito Vamos Vamos Nosso nitro está acabando Guardar um pouquinho, né? Ai, 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 ai Quase bati Aos poucos a gente vai se aproximando Aos poucos a gente vai se aproximando pra pegar ele É, quem disse que ia ser fácil, né? É, quem disse que ia ser fácil, né? Foi reto e foi reto Tô achando que aqui a caminheta vai se distracionar Vem cá, vai Vem cá, velho Nossa senhora Cara, o cara foi o Dominic Toretto Ah, não acredito É, esse aí brincou com a gente, né? Poxa Vou ter que usar o restinho de nitro aqui mesmo Tô superaquecendo o motor Ih, será que vai dar ruim? A gente não vai conseguir pegar ele? Aproveitar que ele tá de caminhoneta e vamos invadir a pista É, eu tô tirando couro dessa caminhoneta aqui, vocês podem ver que ela tá superaquecendo Ai ai ai, tinha um moeirão ali, quase que eu dei no meio Ah, passou perto É, eu acho que é o filho da mãe Ah, não segurou É Ferrou Quebramos o carro Essa aí ele se deu bem Fazer o que, né? Beleza, vamos pra próxima perseguição Isso aí gurizada Bora pra nossa última perseguição Então, tamo de novo com a nossa caminhoneta aí Agora, em vez de um carro de velocidade Um troller pra terra E esse trollerzinho aqui é rápido Eu já usei ele em alguns vídeos aí, hein? O bichinho corre O bichinho corre Tacionado nas quatro Ele é nervoso É, ele vai sair bem na frente Mas é isso aí, é assim que funciona Vamos lá, vamos preparar então Fuja E lá vai ele Vamos lá Eita Uh É isso aí, já quebrei a caminhoneta de início Beleza Barbada Ai, droga Achei que a curva era aqui Ah, o trollerzinho se mandou, hein? Será que eu ativo a injeção ou não? A pista tá apertada Que se eu ativar a injeção Vou acabar me esborrachando em algum lugar Eu vou andar mais ativado Eu vou andar mais ativado Ativa Ah, ele foi para a cidade? Ah, ele foi para a cidade? Olha o trollerzinho, tá que tá mesmo, hein? Ai, vai, 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 foi Ah, ele foi Ah, barbaridade É, ali eu arrisquei fazer a curva bem rápido Tá ali numa curva lá na frente, pelo menos A bandidagem tá virado no Velocity Frost aqui, né? Tô andando com tudo com a caminhoneta e não tô buscando, tá difícil Vem cá, velho Vem cá, velho Vem cá, velho Eu vou te parar De um jeito ou de outro eu vou te parar Aqui ele vai ter que frenhar Boa, bichinho, xarope Olha onde é que esse filho da mãe entrou Vamos lá Ah, tô apenando pra buscar o cara, vamos Ah, se isso aqui fosse um caminho manual Eu esticava essas marchas até estourar Ah, mas vou chumbar no meio Não vai dar Vai atrapalhar Reduz, cara Tá muito pesado essa marcha Toma A gente pode ter se demolido Mas a gente acabou com ele nessa batida Isso eu garanto Daqui ele não escapa Nossa roda torta ainda por cima É isso aí Detonamos esse terceiro meliante aqui Então capturamos dois e deixamos um escapar Tem muito o que fazer Espero que vocês tenham gostado, gurizada Valeu e até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL